Mandelão dos fluxos Senta, senta, senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum Vira a cara Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Tudo aconteceu, fui duvidar do novinho Olha no que deu, ele me arrastou pra zeta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Novinho, eu nunca vi ninguém fudendo como tu Sim, eu vou me acabar no seu peru Eu só quero almoçar, mas sem que confortar Fiquei ao estádio na rola Mas sem que, sem que, sem que, sem que Vem, 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 Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux